Fala galera, tudo bem? Então, primeiro de tudo, eu quero dizer que esse vídeo não tem o intuito de ensinar vocês a como usar o console de vocês. Vocês podem usar do jeito que quiserem começar já o vídeo, porque pode ter gente falando, pô, eu quero ensinar o que eu devo fazer. Não é bem assim não, tá galera? É só uma dica mesmo, só um conselho, tá? Eu conheço gente da área que trabalha com conserto, já vi vários vídeos, já vi várias análises, principalmente gringa. E eu só quero dar um conselho pra vocês, tá? Que simplesmente quero mostrar pra vocês como se devem desligar da forma corretamente o console de vocês. E eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, óbvio que quem tá chegando agora na plataforma vai segurar o botão X aqui, né? Acho que eu sei como é que vocês chamam o botão, mas eu chamo de botão X. Vai vir aqui e desligar, correto? Pois é. Porém, isso é um erro. Mesmo você vindo aqui em configuração, opção de energia, vocês vão ver que tem dois modos, tá? Eu uso desligamento, economia de energia. Porém, os dois modos não adianta. Se você segurar e desligar, você pode ver, ó. Se você for ler, você vai ver. Dar suporte a recursos remotos enquanto você estiver ligado. Beleza. Mas lá em cima dele, ó. Dar suporte a utilização automática de console e jogos. O que isso significa? Seu console não está desligado de verdade, tá gente? Ele vai entrar no estado de suspensão. Então, a diferença de um pro outro é que nesse aqui, ele vai gastar mais energia, porque ele vai estar fazendo mais coisa enquanto está desligado. Esse aqui é como se ele meio que... Sabe só a TV? Quando ela desliga a tela, mas continua funcionando? Tipo, apaga? É como se fosse isso. Tipo, uma proteção de tela. Como a... Quando você tinha aqueles computadores antigos, que tinha proteção de tela. Quem era do Endless XP lembra disso. Que a tela apagava e aparecia a suspensão. É mais ou menos isso aqui. O console vai continuar ligado. Tanto que se você apertar, ele vai ligar super rápido. Até pelo SSD, né? Até suporte a ativação remota. Pegando o celular e falando. Ok, Google. Ligue meu Xbox. Ele vai ligar. Por quê? Porque ele já está ligado. Ele só vai acender. Praticamente isso. Praticamente isso. Pode virar consumido de 10 a 15 watts. Para quem tem notebook. Vocês estão ligados? 15 watts, por exemplo, é o consumo de um notebook inteiro. Notebook de entrada. Então, vocês estão vendo que ele vai gastando. Já aqui, 5 watts. Porém, como eu falei. Ele vai continuar ligado. Ligado. A forma de ligar corretamente o console. É justamente aqui, ó. Desligamento agora. Ele vai desligar totalmente o seu console. Aí você pode tirar a tomada e tal. Agora eu vou explicar para vocês o motivo disso. Qual o risco? Se você não usar o desligamento agora. E vier aqui e apertar. Segura X. Desligar console. O console não vai desligar. Se vier uma carga elétrica. Uma carga de... Uma carga elétrica. Um raio. Alguma coisa. Vai atingir seu console? Sim. Tá? Outra coisa. O HDMI e a RJ45. Que são, no caso, o cabo de energia. Que é o cabo de... O cabo de Ethernet. Ambos são condutores. Gente, vocês podem pesquisar aí. Que vocês vão ver a HDMI queimando. De Xbox Series S, One. Vários. Por quê? Se vem por isso. Passa. Ali é condutor. Passa. Passa e queima o console. Ah, eu quero desligar meu console e tal. A melhor maneira é essa, gente. Esse é o desligamento correto do Xbox. Correto. Não caia no papo de quem fala assim. Não, só segurar o X aqui. Boita. Não caiam nisso. Tanto que aqui está escrito. Vocês podem ler. Dá suporte a utilização automática do console e jogos. Como ele vai lá? Como que ele vai atualizar o jogo e o console? Se ele não está ligado? Entendeu? Ele vai consumir. Ele vai consumir. Uma hora mais fácil de ver. Isso é um HD externo. Se você tiver HD externo, você vai ver que ele vai continuar ligado. Vai continuar aceso. Porque está consumindo. Vocês estão vendo aqui. Vai consumir 5 volts. Não é quase nada. Não é quase nada isso aí. Porém, ainda é um risco para o seu console. Tá? Então, entendo. Essa não é a maneira correta de desligar. Se você quer desligar completamente o console, não é aí que você vai fazer. Tá? Inclusive, tem como personalizar aqui algumas coisas. Para ele te ensinar a fazer as coisas. Aí, por exemplo, manter meus jogos e tal. Você tira. Entende? Você pode tirar para ele desligar completamente. Mas a dica é essa. Desligar o console completamente é assim. Qualquer outra coisa disso... São dois modos de suspensões. Um que é mais agressivo e o outro que não. Porém, o console vai continuar recebendo energia e os riscos vêm. Então, meio que não adianta em nada, tá, galera? Só ajudando vocês. Desligar? Vai aqui. Infelizmente, a Microsoft não tem um atalho, né? Não tem. Até posso tentar aqui. É manutencível. Vou ter que ir em configuração, opção de energia e desligar agora. Não tem um atalho para isso. Mas eu recomendo a todos fazerem isso, tá? Eu conheço gente que já perdeu o console por simplesmente apertar o botão X e desligar. Achando que desligou e não desligou. Ele conseguiu. Continua consumindo. E foi justamente pelo HDMI. A pessoa que eu conheço foi justamente pelo HDMI. Disse que atingiu a TV. Aí, com a HDMI da TV, passou para o console. Inclusive, para quem for dormir, se você tiver uma régua, melhor ainda. Aperta o iClaim da vida. Aperta ali e apaga tudo. Se não tiver, tirem o cabo de energia e o HDMI dele, tá? Pode tirar os dois. Porque se acontecer e ele está desligado, mas pegar na TV, a TV vai passar pela HDMI e para o seu console. Fica a dica, tá? Vídeozinho rápido é isso. Cinco minutinhos. Só uma dica rápida. Como eu falei no início, eu não estou ensinando vocês como usar. Tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês não quiserem fazer isso, até porque é chato, né? Ter que fazer todo esse menu aqui. Tudo bem, eu entendo. Mas saibam dos riscos, tá? Porque eu acho que ninguém fala. Podem ir no site do Microsoft CloudX. A propósito ali mesmo mostra que ele consome 0,5. Então ele continua consumindo. Então fiquem espertos, tá? Porque hoje em dia o console está caro. E não é bom perder para o bobeiro, né, galera? Falou. E não é bom perder para a minha marca. E não é bom perder para a minha marca. E não é bom perder para a minha marca. Amém. Amém.